Mãos à obra! Pois é, com o Halloween mesmo à porta, também conhecido como Dia das Bruxas, está na hora de aprendermos a fazer uma máscara com motivos horripilantes. E para este efeito, nada melhor que esta espécie de máscara de Homem-Aranha, só que com muito mais estilo. Os materiais necessários são os seguintes. Espuma vermelha, cartolina preta, um pedaço de fio elástico, lápis de grafito para desenho, lápis de cera branco, marcador preto, tesoura e cola. Para começar, pegamos-nos com uma vermelha e desenhamos uma máscara mais ou menos com o tamanho da nossa cara. Recurtamos tudo sem esquecer as aberturas para os olhos. Depois, pegamos no marcador preto e desenhamos riscas na diagonal assim como estas. Uma vez terminadas, desenhamos uma espécie de ligação mais ou menos curva entre as linhas para criar este efeito de teia de aranha. Depois, pegamos na cartolina preta e com o lápis de cera branco, desenhamos uma aranha e recurtamos. Pegamos na aranha e colamos na máscara, mas no lado oposto ao desenho da teia. Para terminar, é só abrir dois pequenos entalhes, um de cada lado, passar o fio e prender com um nó para que não saia. Agora vou mostrar outra vez para poderem tirar notas. Desenhar o contorno da máscara com aberturas para os olhos na espuma vermelha e recortar. Desenhar a teia de aranha do lado esquerdo da máscara com o marcador preto. Desenhar uma aranha na cartolina preta com o lápis de cera branco e recortar. Colar a aranha no lado esquerdo da máscara, mesmo por cima da abertura para o olho. Abrir dois pequenos entalhes, um de cada lado. Passar o elástico, prender com um nó e cá está, prontíssima. Agora é só colocar a máscara e começar a subir pelas paredes. Passar o elástico.